Isso é a tua mãe. Olha, por falar em mães, sabes o que é que teve a minha casa ontem, Rui? Foi a tua. E deixou lá uma camisola, queres que eu traga? Xástica. Ouve, toda a gente sabe que eu vou jantar logo com as vossas duas mães e não vai ser preciso uma única camisola, só duas camisinhas. Não tos a minha mãe? Tomei o quê? É que quer que ninguém come a minha mãe? Pá, porque é estranho, pá, fica... Sei lá, conhecemos a tua mãe desde putos, pá, fica estranho, fica... E depois? Por que é que ninguém come a minha mãe? Não, meu. Mas olha aqui, olha aqui as fotografias da minha mãe. Olha aqui a minha mãe em lingerie. Olha a minha mãe aqui de biquíni a lavar o carro. Olha a minha mãe aqui com o carro. Tu és doente, Lé. Qual é o problema? Eu é que sou doente? Quer dizer, vocês não querem comer a minha mãe. E eu é que sou doente? Por que é que eu é que sou doente se comem as mães os dos outros e não comem a minha? E eu é que sou doente? Eu é que sou doente! Vocês vêm agora a ter a mente mais aberta. Sabes quem é que é aberta? Quem? A tua mãe. Obrigado, obrigado. Vocês são os maiores. Eu sempre quis que a minha mãe tivesse aberta. A minha mãe.